Não tem coincidão, Zé Liquidio, maçônico e lobisomem, não. Não, não. Cada um tem uma religião diferente. Ia, né? Uma seite é diferente. O lobisomem é através da lua. E o maçônico é porque ele faz coisas erradas através do nome de Jesus. Ia, né? Aí vira também um bicho, né? É um bicho em vida. Depois que ele faz a seite ali, ele já vai direto para o inferno. Depois que ele dá o sangue ao satanás, ele já vai mais nada na vida. Para Jesus ali já não serve. Não tem como revelar a alma dele porque ele já entregou tudo que é dele para o bicho mundo. O maçônico, ele pega Jesus, aquela que pega a cruz, da imagem dele e vira de cabeça para baixo para acabar ficando furando. Aí o sangue desce. Aquilo ali eles vão fazendo e valendo a oração deles lá. Entendeu? E a lobisomem não. A lobisomem é aquela que eu estava dizendo. É de sete. E aí, né? E aí, né? Que coisa. Mas também... Dizem que a unha de lobisomem é de aço, né? De maçônico. É de aço a unha. Olha, coisa... Coisa triste, né? Não. Mas ali não é azul mesmo não. É uma capa de aço que eles veem. E aí, né? É quando eles veem que aquelas capas ali ele se transforma. Já não é ele, mano. Não, ali já é. Eu sei. Vê, pensa que é ele, mas não é ele. É a coisa brava que está no campo. E se veste tudo de terno, né? Terno ali é para quando eles vão fazer a sentença deles. E é, né? A capa deles são tudo escondidas. Ninguém pode ver, não. É. Dizem que no quarto onde eles dormem, fica por trás da porta. Sempre de trás da porta. Nos quartos onde eles dormem, que ninguém entra. É por trás da porta. Tava em uma fazenda que tinha um... Quem viu que eu falava que tava mais de um. A capa? É, depois me chamou. Gostou. Capa estranha, né? É estranho, pô. Eu, quando eu vi, me arrefeio todinho. O ombro dela tem uma cabeça de caveira. De um lado. Acho que é... É três cabeças de caveira de um lado, no ombro, e do outro também. Interessante a cor. Aí, ali pra muitos, ela tá ali atrás da porta. Mas a oração mostra pra qualquer outra pessoa que vai fazer limpeza, qualquer coisa. Mostra como se fosse uma cama normal. Mas deles que não é. E onde... E onde... E onde ele... E ele tem mais uma. Se o cara... A pessoa que... Ele tá no quarto, vê aquilo ali... Eles não gostam não. Não gostam não, quem é? Eles tiram a vida da pessoa. E ele? Aí... Onde eles têm... Eu tô sabendo. Vai lá... Nesse lugar que eu tô dizendo a você. O cara que vinha. Que me mostrou, ele pegou uma surra. Não matou não. Não matava ele não. Mas pegou uma surra e chegou a casa todo despagaçado. Todo lado tem água. É porque, deu a ser um assunto porque conhecia, né? Estava trabalhando pra ir lá. Não pode. Os cursos trabalhadores... Ele viu e me mostrou. E contou, né? Não pode. Ele me mostrou. Olha aqui minha verdade agora. Não pode. Não pode. Por que você estava trabalhando lá? O segredo tem que ser um segredo. É que nem o pessoal que ele praticava nele. Por que vê lá no portfólio, não? Ele... Eles... Eles trabalham muito com a daga. Eles trabalham muito com o que não presta. Sabe o que é a daga? É uma espada bem pequenininha. É o punhal que ele faz no livro disso. Ela se chama daga. Ela é um veneno da porra. Ela é muita coisa que eles fazem com a daga. Eu não tenho pedão. 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 Também ele respeitava. Você também respeitava, né? Não, não, não. A minha resposta é o que eles fizeram. Também aí. Não mexeram comigo. É. Eu sempre achei você como... E quem gostou? Comenta, compartilha. Eu sei como desativar a força deles. Comenta, compartilha, divulga e bota pra roubar, né? É, bota pra roubar ele lá. É, bota pra roubar ele lá.